Eu devia estar contente Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado o nome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confessa bestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora? Eu me pergunto e daí? Eu tenho a poção de coisas grandes pra conquistar Eu não posso ficar aí parado Eu devia agradecer, estar feliz pelo Senhor Ter me concedido o domingo para ir com a família Eu já diz ao lojo da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu Eu não acho nada engraçado Macaco, carro, pré, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você se olhar no espelho Se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo e imitado Que só usa 10% da sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que tá contribuindo com sua parte para um belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sombra de um escovoador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sombra de um escovoador Com a boca escancarada, cheia de dentes